Eu sou licenciado em Relações Internacionais para a Universidade Nova e, após a conclusão do curso, vim para os Açores, fiz um estágio no Departamento do Governo Regional e, entretanto, quando o estágio chegou ao fim, surgiu a oportunidade de fazer o Herodiceia, um programa de estágios que o Governo nos Açores disponibiliza aos jovens açorianos que tenham completado recentemente os estudos e tive a oportunidade de ir para Bruxelas para uma consultora que trabalhava para algumas marcas de cosmética mundiais e, então, tomei conhecimento mais na parte regulatória dos ingredientes que entram num creme, portanto, numa formulação cosmética e comecei a perceber que nós aqui nos Açores tínhamos alguns ingredientes que faziam sentido estarem dentro de um creme porque tinham propriedades tão boas ou melhores do que aquelas que nós víamos em cremes de outras marcas bastante conhecidas a nível mundial. Portanto, assim que voltei aos Açores, já vim com esse objetivo de fazer o mesmo cá, em São Miguel, na minha ilha, que era, portanto, desenvolver uma linha de cosméticos com ingredientes de Açores e foi assim que surgia a Igneia, a nossa marca. Portanto, nós começamos a fazer protótipos dos vários produtos, portanto, nós, o produto que agora está na rua é, provavelmente, a centésima iteração desde a primeira mistura que nós fizemos até agora, portanto, foi um processo bastante moroso e tivemos de fazer um certo protótipos durante o processo e começamos a estudar a viabilidade, portanto, a comparar com outras marcas, a ter uma estimativa de custos, de distribuição, de canais de venda, portanto, de modo a que o produto final se adequasse àquilo que existe noutras partes do mundo ou que o consumidor de produtos de Armal Cosmetics está habituado a esperar de um produto com o posicionamento que o nosso tem. Portanto, nessa altura, quando já tínhamos a certeza de termos um produto bom e fechado, apresentámos a candidatura ao Empreen Jovem e, portanto, fomos aceitos e, portanto, o projeto pôde ir para a frente. Todos os recursos que nós tínhamos, que eram poucos, foram aplicados nisto, porque nós acreditávamos no projeto e, então, decidimos apostar tudo nisto, mas sem o apoio do Empreen Jovem, também não teria sido possível continuar a investigação e desenvolvimento. Nós temos uma linha de dermocosméticos especialmente concebida de raiz para agir sobre as principais causas do envelhecimento da pele. Então, para o efeito, usamos alguns ingredientes aqui dos Açores, portanto, o colostro de vinho, que é processado de uma forma semelhante à da indústria farmacêutica, portanto, com o recurso da biofilização, que é uma técnica que permite extrair as propriedades melhores sem as degradar. Usamos o óleo de algumas plantas daqui dos Açores. Usamos a água termal dos Açores, que é também um ingrediente bastante relevante dentro dos nossos cremes. Sabendo do que é que havia procura lá fora e sabendo do que os Açores possuíam para oferecer, nós começamos a formular os cremes e, sim, o foco é, portanto, o consumidor de produtos dermocosméticos de grande eficácia, que se encontra, sobretudo, no resto do mundo. O mercado mundial é enorme e, às vezes, um produto de MIS que encontra o seu espaço num determinado local pode conseguir um preço interessante. Portanto, nós começamos a distribuir só muito recentemente. Nós estamos neste momento, portanto, vamos assinar um acordo de distribuição no Canadá e Estados Unidos, portanto, América do Norte, onde, curiosamente, nos recomendaram subir o preço de 25%, ao contrário do que acontece no mercado interno. Lá está, porque nós encontramos um mercado que está disposto a pagar por produtos de elevado valor acrescentado. Portanto, também estamos agora em conversações com a Ásia, já temos uma encomenda de, portanto, de um distribuidor no Médio Oriente, na Arábia Saudita. E, portanto, estamos a identificar uma série de nichos, lá está, em determinados sítios do globo onde as pessoas vão dar mercado para este género de produtos. Procurem, sobretudo, pessoas que estejam envolvidas na área, estudem bastante, vejam como é que, ao longo de algum tempo, o mercado se comporta, como é que as coisas funcionam, porque cada mercado tem os seus códigos, a sua metodologia, portanto, e tudo isso é essencial quando se quer lançar um produto ou um serviço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma